Estamos aqui hoje pra mais um vídeo, e mais um vídeo desse jogo maravilhoso chamado Anime Fighters. Alguns de vocês pediram pra que eu continuasse, então, mano, eu decidi ficar por 24 horas farmando, né? Completou 24 horas e eu fiquei 24 horas farmando o último boss ali, e cara, eu consegui 1,3 quadrilhões, eu acho que é isso, quadrilhões de money. E, velho, o que eu vou fazer? Tipo assim, por lógica, não compensa eu girar aqui, né? Por mais que aqui seja barato, não compensa eu pegar e, tipo, vir aqui e girar. Se é 75 trilhões, eu vou perder um pouco de dinheiro? Vou. Mas é mais vantajoso eu ir pro novo mundo girar e o paus que eu já tenho, entendeu? Então, eu vou desbloquear hoje os novos mundos, né? Eu acho que tem mais dois, eu acho que no máximo é dois. Então, eu vou desbloquear aqui, já vou pro próximo. Gastei 75 trilhões e tô aqui. Salve família! Salve, salve, cheguei, hein? Caramba, mano. Nossa, os caras tem... Deixa eu só dar uma olhadinha ali rapidinho, eu nem sei de que anime é isso aqui, velho, né? Faço a mínima ideia, mano. Bom, quem souber aí poder comentar... Nossa, ele tem 2, meu Deus do céu, 2,4 quadrilhões de life. Meu Deus do céu! Tá, tudo bem. Eu vou ignorar esse fato e, cara, eu vou gastar 300 trilhões pra poder ir pro outro mundo. Mas beleza, eu vou pra lá, velho. Nossa senhora, caiu. Não tenho mais quadrilhões, tenho trilhões agora, mas eu estou no último mundo. Caramba, que que é isso? Mano, isso daqui é o mapa de... Os caras reaproveitaram o mapa de Dragon Ball, mano. Não, é igualzinho, cara. É igualzinho, só mudaram algumas coisas. Beleza, beleza, né, mano? Quem sou eu pra falar algo? Tá tudo pegando fogo, guy. Nossa, deixa eu ver quanto de vida que tem o último boss. Meu Deus, 10 quadrilhões. É muita coisa, mano. Nossa, é mó gigantesco. Isso aqui é o último boss mesmo? Agora eu fiquei curioso, velho. Tipo, beleza. Os caras pegaram ali o padrãozinho de Dragon Ball? Pegaram, mas pra cá o negócio tá novo. Ah, tá, achei que era quadrilhões, mas não. O último boss é aquele lá mesmo. Caramba, mano, que doideira. Ainda tem várias coisas que eu deveria pegar. Tem o Afonso. Nossa, tem várias montarias que eu, né, eu pulei tudo. Enfim, eu acho que o que é mais fácil hoje é eu girar no último mundo e upar os meus personagens. Deixa eu ver quanto que é pra gastar de money ele... Nossa, esse aqui é golden. Caramba, mano. Que doideira. Deixa eu ver quanto que é pra girar... Nossa. Pesadinho, hein? Eu vou girar mais ou menos... Dois... Eu vou girar quatrocentos. Ah, eu acho que vale a pena, mano. Deixa eu ver quanto que é o personagem aqui que level. Ah, não. Vale a pena sim. Vale a pena, porque eu gasto tudo pra upar meus personagens ali e... E suavidade, mano. Ah, bom demais. Mas aí o dano fica insano, velho. Tipo, não vai ser a melhor experiência que eu posso ter. Tipo assim, não vai ser o... Talvez seria melhor eu girar no mundo anterior. Não sei, não sei. Eu acho que é melhor aqui, porque vai me dar mais XP. Ó, já consegui até um Legendary com o Genius. Nossa, pensou pegar um Mystiquim aqui? Hum, ia pro meu time, hein? Se eu pegasse um Mystico aqui... Um secreto, talvez, né? Nem tão pedindo muita coisa... Tipo assim, eu nem tô esperançoso. Eu não sei se vale a pena. Será que eu... Hum... Eu não vou usar nenhum código, não, velho. Eu ia falar que eu ia usar nenhum código, mas eu não vou usar. Não, eu não tenho... Não é o suficiente. Eu vou, tipo, mal utilizar o meu código. Então eu não vou fazer isso, não. Porque eu sei que tem os códigos que eu não utilizei, né, mano? Mas beleza, já pegamos o Legendary. Mystiquim é lucro, mas eu não acho que vai vir, não. Ó, outro Legendary, bacana. Não sei se vale a pena usar eles, né? Eu posso até ver ali se vale a pena na questão do dano. Mas, mano, tá mech. Vai dar pra... Mano, eu fiquei 24 horas pra juntar tudo isso e eu vou gastar, tipo, em minutos. Essa é a realidade. Essa é a triste realidade, mas faz parte. Nossa, gente, já tá com 500 trilhões. Pelo menos eu já cheguei no último mundo. E, cara, os personagens aqui, tudo com level 180 vai me dar muito XP. Eu poderia até usar minha poção de XP ali pra poder upar, mas eu não acho que vai valer a pena, tá? Acho que é melhor otimizar aquilo ali pra mais no futuro. Não sei. Vou deixar quieto, não vou usar agora não, mano. Nossa, o Pit, o Pit de Mystical... Até que não é tanto. Eu nem lembro quanto que é. Tô aqui falando, pagando de Jones. Ai, ai. Eu sei que, pelo que vocês falaram, parece que a gente consegue agora craftar o secreto Shine, um negócio assim. Não sei qual que é a brisa disso. Quero ver. Mas o pessoal falou que dá pra craftar e eu não sabia, né? Mas... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que não vai vir nenhum Místico mesmo, mano. Eu não tenho essa sorte. Nunca tenho. Jamais teria. Tudo bem, né? Fazer o quê? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Outro Legendary. Outro Legendaryzinho Tristonho. Tá. Eu acho que tá tudo safe. É... Eu acho que vem até uma boa quantidade de personagens. Ó, nossa, tá vindo bastante Shine até. Tipo, não é o Shine que eu queria de ganhar, mas é o Shine. Eu vi que também tem novos encantamentos. É... Eu acho que é encantamento, né? Às vezes eu tô falando agora bem. Ó, Sorcerer 2. É... As passivas, né? Eu acho que é passiva. É... Cara, eu lembro quando isso era muita coisa, velho. Tipo, quando a gente... Ah, tô com 30 trilhões e eu era o ricaço. Agora, tipo... É assim, né, mano? O tempo vai passando. Ó, eu peguei bastante Legendary. É. Meteor... Goal City. Agora, o que que serve esse Meteor? Eu não sei, velho. Vamos girar aqui. Ah... Ganhei de Money. Eu vou lá pra Goal, mano. Ver qual que é desse... Desse Meteor. Qual que é desse Meteor aí? Deixa eu ver aí. É isso mesmo? Não apareceu nada no chat. Goal City é só essa que tem. Qual que é desse Meteor aí? Não sei. Nossa, hoje em dia isso aqui... Mano, eu lembro quando lançou esse update. Bom, não sei qual que é a brisa. Bom, deixa eu ver o negócio. Será que eles passam dano dos meus personagens? 38 bilhões. Nossa, passa easy, velho. Passa easy. Easy, easy, easy. Mas, ó... Deixa eu fazer o seguinte. Quanto que... Pera... É... Fuse. Vamos selecionar aqui. É, não upo o suficiente. Ah... Cancel. Deixa eu pegar, tipo, aqui o meu mais fraco. Fuse. Select. É, não. Não chega, mano. Não vale a pena, não. Cara, vale mais a pena eu ficar com... Com eles aqui. E o pá, tipo... É isso. É isso. Vale mais a pena eu fazer isso. Em vez de ficar o pano. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eles estão travados. Nossa, mano. Eles não dão... Tá. Aqui tá travado. Tá travado. Nossa, mano. Eles não dão dano nenhum, véi. É, eu acho que tá tudo travado, bonitinho. E aí a gente pega... E upa tudo o nosso querido... Golden. Não! Eu esqueci de equipar os... Meu Deus do céu. Não, tá bom. Pelo menos foi... Nossa Senhora. Que gafe, mano. Ai, não. Mas isso daí a gente pega de boa. Aff, que porcarria. E agora eu queria saber qual que é essa brisa desse... Nossa, mano. Eu vacilei bonito, véi. O que eu ganhei aqui? Ah, eu ganhei do inventário. Mas, ó. Eu acho que agora, tipo assim... A gente já tá melhor, eu acho. Nossa, mas era pra eu estar bem melhor do que isso aqui, hein, mano. Nossa, vacilei bonito, véi. Agora tem esses negó... Isso aqui é do... É da torre? Eu acho que é da torre ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A incubadora... Isso daqui é raid? Eu acho que é raid. Nossa, é raidzinha mesmo, mano. Nossa, eu nem sei se vale a pena eu fazer isso. É, mano. Eu tentei correr atrás aqui um pouco do prejuízo. Tô tentando ainda, pra ser bem sincero. É, eu acabei desistindo da raid, porque, na minha opinião, não iria valer a pena. É, tava bem complicado pra mim derrotar o boss. Então, eu desisti. Eu acabei girando aqui um pouquinho, né? É, alguns personagenzinhos. E, cara, não consegui muita coisa. Eu tô com todos os raros aqui. Tipo, por mais que eles não sejam tão melhores que os meus. Mas, na atual situação, tipo assim, né, mano? Tava compensando mais colocar os raros aqui. Então, por isso que eu deixei os raros, tá ligado? Mas, ó. Se a gente for fazer uma comparação aqui rapidinha, né, mano? Dar uma pensadinha aqui, rapidóvis, que... É... For ver aqui o nosso... Qual que é o máximo? É 300? 210. 210. Ah... 210 é que o... O nosso... Nossa... Pera aí. Deixa eu colocar aqui no... No mais real. É... 185. 53 bilhões. Aonde a gente pegar, tipo, um... Ah... Caramba. O que... Deixa eu lembrar aqui o que a gente tem, na verdade. Ah... Vamos pegar hoje o nosso mais fraco. O Sukuna. O... O Sukuna é Curse High. Ah... Pô, ainda vale mais a pena o Sukuna, tá ligado? Não vale a pena, tipo... É... Aqueles ali. Então, tipo, né, mano? A gente tem que saber também dosar as coisas. E eu acho que agora eu vou utilizar os... Os códigos, mano. Deixa eu ver. É... Não sei o que vem nos códigos. Deixa eu ver. Ah... Vem agora pra ativar. Ah... Mac demais, mano. Então vale a pena... É... Resgatar... Sim, mano. E esse aqui já foi. E esse aqui tá no próprio negócio do jogo, viu? Nossa, eu só tive a oportunidade de pegar um. Ó, Time Trial começa em 60 segundos. Nossa, faz tempo que eu não vou numa Time Trial, hein, velho? Eu tô quase ativando o bônus de damage. Pra poder tentar derrotar esses caras. Pegar uns negocinhos a mais aí. Ver o que que rola. Mas eu acho que não vai dar pena não, mano. Eu vou gastar um negócio aqui, tipo assim, né? E eu também tenho que ver de pegar os upgrades, né, mano? Que eu não peguei nenhum. Tem a Extra Star. Ah... Aqui na Wave 100. Tem o Extra na Equipe Wave 120. Tem esse aqui de mais sorte. Play 2.500 horas. Holy Moly. Shine Sense. Ah... Nossa, eu vou ter que ralar, hein? Daily Ticket. Nossa Senhora, tem muita coisa aqui pra gente poder fazer. Nossa, aqui a gente vai... Vai ter que ralar e ralar bastante. Bom, é isso, mano. Eu vou ter que deixar farmando mesmo. Não tem muito que eu possa fazer, velho. É... Se eu me lembro... Fritz Island. Ah, lá em One Piece. Não tem muito que eu possa correr. Pra onde eu possa fugir. Tem que deixar farmando aqui mesmo. É... E torcer pra que dê bom. Ai, ai, mano. Caramba, velho. Tô lascado. Bom, pelo menos seria legal a gente fazer as outras missões. Pra ter um pouquinho mais de gain. Enfim, vamos ver o que a gente desenrola pro próximo vídeo. Família, é isso. Fiz a cagadinha lá. Mas nada que a gente não corra atrás. Não tem problema, não. Não vai ser algo tão impactante, né, mano? Azedou. Azedou. Mas não vamos abaixar a cabeça pra isso, não, tá? Família, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Tchau. Tchau.